Bom dia, hoje eu tomei meia fase, tomei todas as vacinas que existem, não adiantou nada, fiquei doente igual, conto com a compreensão de vocês, nós estamos no terceiro encontro da série de mensagens chamada Jornada da Vida, você que tem acompanhado a gente, você que tem caminhado com a gente nessas três semanas, já entendeu que o nosso texto base que diz, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, ele tem um plano para a sua vida, Deus tem um sonho para que você seja um tipo de ser humano que reflita a imagem dele, alguém que viva literalmente a vontade de Jesus nessa vida de maneira plena, e para isso, na Jornada da Vida, nós temos diversas opções de viver esse caminho e trilhar essa jornada, nós escolhemos falar de oito disciplinas espirituais, são as mais famosas, que você encontra na literatura religiosa, com relação à importância de a gente caminhar num processo de maturidade espiritual. Então eu já falei na primeira semana sobre o uso da Bíblia, a leitura das Escrituras como transformação de vida, Falei da oração semana passada, porque a gente deve orar e como a gente explorar a oração na vida cristã, e falarei hoje sobre a solitude, ficar a sós com Deus. Talvez as outras duas disciplinas que nós conversamos, a oração e a Bíblia, a Escritura, a leitura da Bíblia, elas não existam se você não gastar tempo em solitude, se você não tiver tempo para parar, se você não descansar. Então apertar o pause da vida para poder ter tempo e abrir espaço para Deus falar contigo. Eu quero falar desse assunto com vocês. O tema de hoje na nossa jornada é explorando as paradas, explorando as paradas do caminho dessa jornada. Então abra sua Bíblia para a gente continuar estudando juntos aqui nesse momento. No livro de 1º Reis, 1ª Carta Reis, capítulo 19. 1º Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do verso 11 em diante. Uma história famosa de um profeta de Deus que passou por um momento de solitude. Elias é o nome desse profeta. Você conhece a história? Eu quero retomar alguns pontos contigo. 1º Reis 19, 11 a 13. Eu vou ler assim. O Senhor lhe disse, Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. O murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, O que você está fazendo aqui, Elias? Vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, nós pedimos nesse momento que o Senhor nos dê a Tua Palavra, e nos ensine o valor de gastarmos tempo em intimidade, um tempo de qualidade contigo, Senhor. Que a Tua Palavra nos motive a isso, que o Teu Espírito Santo a traduz em nosso coração, para que a gente tome decisões ao Teu lado. E para que ao final dessa série de mensagens, Senhor, a nossa vida contigo possa ter ido a um nível muito mais profundo e a gente possa ter Te conhecido de maneira mais clara e mais íntima, Senhor. Eu peço o Teu poder sobre nós nesse momento, Tua iluminação, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos num mundo muito barulhento. Nós vivemos num mundo quase como o mundo de Elias ali. Terremoto, fogo, vento, eu ia citar uma música popular, não vou fazer isso que eu lembrei agora. Tiro, bomba, muito barulho, muita rede social, muita notificação no celular. A gente não consegue ter silêncio na vida. Para ter silêncio é um esforço muito grande. O silêncio incomoda muito a gente. É desesperador para alguns ficar em silêncio. Aí entra no carro e a primeira coisa que faz, liga o rádio. Ainda liga na CBN, que é só o voz. Nem música o camarada põe. Só ouve notícia. Entra em casa, liga a TV. A gente vai fugindo do silêncio. Solitude é uma das disciplinas mais difíceis de praticar na nossa era. Você ter prioridade para sentar-se e gastar tempo consigo mesmo e com Deus. Teve um estudioso dos sons aí, um músico chamado Bernie Krause. Ele dedicou a vida a colher sons naturais. Ele gravava sons da natureza e para que tivesse um som puro. Quanto mais puro o som, ele gastava mais tempo para poder tirar esses minutos, esses segundos de som sem interrupção, sem ruído. Ele cria apenas o som puro da vida. E ele diz que em 1958, para ter uma hora de som natural, ele tinha que gravar 15 horas. Não tem nenhum ruído de avião, nenhuma interferência celular, de sons criados a partir do ser humano. Uma hora de som natural, ele gravava 15 horas. Aí diz o documentário que eu assisti há pouco tempo, que hoje, para ter uma hora de som natural no mundo que a gente vive hoje, ele precisaria gravar duas mil horas de som. Para que você encontrasse um tempo de calmaria, de paz, onde o som fosse realmente apenas aquele som da vida. E você pudesse ter paz no coração. Para poder se ouvir e ouvir a voz de Deus. Vou fazer uma diferença aqui para vocês entre solidão e solitude. Porque alguns confundem solitude com solidão. E o dicionário ajuda a gente. Solidão, uma condição ou um estado de quem está desacompanhado. Sentimento humano muito complexo, que tem a ver com isolamento, tem a ver com interiorização e quase sempre associado ao sofrimento. Ninguém escolhe estar em solidão, ninguém escolhe viver em solidão. Solidão não é um sentimento bom. Ninguém fala assim, eu adoro a solidão. Ninguém fala isso. Solidão tem a ver, está associado com o sofrimento humano. Já a solitude é algo que a gente deve praticar. A definição é o estado de privacidade necessário para a alma, necessário para uma pessoa. Não significa propriamente um estado de solidão. Pode representar isolamento e reclusão voluntária, para um fim específico. Não está associada de maneira nenhuma ao sofrimento de maneira obrigatória. É você querer estar sozinho. Alguém disse assim, você tem que se dar bem consigo mesmo. Você tem que gostar da sua companhia. Se você não gostar de estar com você mesmo, estamos perdidos. Então a gente tem que saber ficar sozinho. Mas essa solitude que eu quero falar é uma solitude intencional na sua espiritualidade, para que você possa ter tempos, pausas na sua vida, para ter tempo com Deus. Eu tenho algumas citações interessantes de homens de Deus, pessoas que escrevem sobre essa disciplina da solitude e o valor dela. Dá uma olhada nessa frase. O Henry Noem escreve o seguinte, Na solitude, nós somos libertos da nossa escravidão para poder amar a Deus agora e conhecê-lo melhor. E na quietude, a gente consegue aí analisar a nossa própria alma. Sem parar, sem descansar na presença de Deus. A gente não tem condições de fazer autoanálise, de fazer autoavaliação de quem a gente é, de recolocar-se no processo de que Deus pede para nós, para a gente poder viver. Não dá para fazer isso. Pode ser você, alguém altamente espiritual, altamente uma pessoa que vive para Deus, faz coisas para Deus, tem uma vida que você até pode se orgulhar em relação à sua espiritualidade, se você não tiver pausas no seu caminho. Você não consegue discernir, não dá tempo, é muita voz, é muita coisa acontecendo. Mesmo na vida espiritual, daqueles que são ativos espiritualmente falando, que vivem uma vida dinâmica com Deus, nós precisamos de solitude. Uma outra frase interessante, Richard Foster, ele escreve um livro chamado A Celebração da Disciplina, e fala de todas essas disciplinas aqui. Uma frase que eu peguei bem curta, e achei fundamental a diferenciação que ele faz. Solidão é vazio interior, solitude é a realização interior. Quando eu estou em solidão, eu tenho um vazio para ser preenchido. Quando eu estou em solitude, eu estou buscando pertencer, ser preenchido por Deus. Eu estou buscando descobrir aquele verdadeiro ser humano que ele sonhou que eu fosse. É uma sensação de que você sai do silêncio e do vazio para um sentimento de pertencimento e de plenitude. Não estou falando de meditação transcendental, ok? Não estou falando que você vai sentar e vai ficar... E depois de cinco horas, você vai ter encontrado o seu eu. Não é isso que eu estou falando. Pelo contrário, é dar tempo para Deus falar contigo. E você descobrir onde é que está a tua alma. Onde é que está o teu coração. Como é que estão os seus propósitos. Por que você anda tão ansioso. Por que você anda tão desajustado no seu mundo interior. Por que você anda tão preocupado. E quando você para, é nesse único momento que você consegue interpretar suas motivações e o que Deus quer te comunicar. É desse tipo de sentimento que eu estou falando. Dessa prática chamada solitude. Um outro disse assim, a solitude é um tempo que a gente passa intencionalmente conosco e com Deus. Para poder permitir que Deus faça algo poderoso dentro de nós no que diz respeito a nossa identidade. É tempo de abrir espaço. Deixar espaços na vida para que Deus possa trabalhar. Sem essa disciplina espiritual, a gente não consegue viver e ter leitura da Bíblia ou oração, como eu falei nas últimas semanas. Nós temos que escolher priorizar as pausas no caminho. A história de Elias, como lemos no início, é uma história de um homem que viveu para Deus. É um homem que levava muito a sério o chamado de Deus, o propósito de Deus para essa vida. E Elias tinha acabado de sair do maior evento que ele pôde ter contemplado como profeta. Que é quando Deus envia fogo do céu e queima o altar que era dedicado ali a Baal e aqueles homens que estavam chamando Baal para que Baal aparecesse com fogo. E o Baal não aparecia. Elias olha e Deus manda fogo do céu. Ele se sente assim, empoderado. Ele fala assim, Deus me respondeu. Deus está comigo. Eu conheço a Deus. Eu sei o meu propósito. Sou um profeta de Deus. Ele sentiu com certeza uma aprovação divina. Os profetas de Baal são mortos. Ele tem uma vitória do povo de Israel através da mão de Elias. Deus operou milagres. Mas, ao ouvir uma notícia de Jezabel dizendo que ele morreria no dia seguinte, que ela cumpriria a promessa. E que nem que os deuses pudessem castigá-la, ela iria matar Elias. Elias tem medo e foge. E o contexto que essa cena acontece, da leitura que nós fizemos no texto, é um contexto em que Deus pergunta para ele. Elias entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a Elias e perguntou assim, O que você está fazendo aqui, Elias? Elias estava fugindo de si mesmo. E fugindo do propósito original que Deus tinha. E eu, lendo alguns comentaristas da Bíblia sobre essa história, que é emblemática, no momento que Deus fala na brisa, suave, todos concordam com uma coisa. Elias precisou sair de um pico de uma alegria espiritual muito grande, ir para uma possível depressão, com medo de morrer, para poder entrar na solitude e descobrir qual era de novo o seu propósito. Para poder experimentar o mistério da solitude com Deus, para redescobrir quais eram os objetivos que ele tinha com Deus, qual era a meta que Deus tinha dado para ele viver, qual era o propósito e o sentido dele viver. Foi na solitude que ele descobriu isso. E aí o texto conta, nós lemos juntos, ele é convidado a ir para a montanha. Sobe na montanha, vê fogo, vê terremoto, vê furacão, não ouve nada, não vê nada. Quando de repente, a Bíblia traz uma ironia, na palavra que usa, há um sussurro. Deus queria sussurrar com Elias. Deus queria sussurrar com Elias. Elias estava disposto naquele momento a ouvir, ele estava atento, e Deus sussurra numa brisa suave. Quando ele ouve essa brisa suave, a reação dele é para ir fora da caverna, cobre o rosto, e Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? Uma vez eu fui para uma montanha orar. Foi o meu retiro espiritual mais intenso que eu já tive na minha vida. Já contei essa história aqui. Fui lá, fiquei três dias no meio do mato, em Minas Gerais, comendo mamão e bebendo água. Verdade. Queria a mente clara, o organismo clara. Fui orar com um amigo meu. Oramos, oramos, oramos. E quando você está buscando a voz de Deus, você passa por várias dinâmicas. Qualquer coisa que se move, parece ser um sinal. Passarinho, se piasse diferente, eu já falava, Deus está falando comigo. Se nuvem tivesse formato de anjo, era Deus me dando sinal. Eu queria encontrar Deus, e eu não encontrava. Eu não vou contar a história toda, mas depois de um tempo com fortes impressões, na minha mente, no meu espírito, literalmente trazendo à memória situações, minha vida em meio à solitude, e naquela grama sentado, lendo o livro de Salmos, entra um homem na história, põe a mão no meu coração, e diz que Deus tinha um propósito para mim. Deus vai confirmando através de pessoas, através da sua palavra, mas eu tive que buscar esse momento de solitude, eu tive que parar para ouvir a brisa suave, murmurar. Eu não sei como é que você tem vivido essa vida insana que a gente vive, numa cidade como São Paulo. eu não sei quanto de notificações você permite que o seu celular te dê, porque você pode escolher não ter, sabia? Sabia? Você pode tirar todas. É libertador e economiza bateria. É uma benção. E você não fica escravo da agenda das pessoas. Você pode ter tempo de qualidade para quem você ama, mas você pode também abrir tempo na sua vida para coisas mais importantes. não só responder automaticamente tudo o que te pedem. Eu não sei como é que você tem vivido na sua semana, eu sei que você precisa, como eu, como discípulo de Jesus, aprender o valor dessa disciplina. Três coisas, pelo menos, eu identifico na história de Elias que aconteceram com ele no momento da solitude. Primeira delas. Elias, quando foi para a solitude, teve a sua intimidade com Deus restaurada, porque até ali a ideia que dá ao texto é que ele havia fugido do seu propósito. Então, às vezes, você está fugindo de Deus por situações que você teme, tem desespero, ansiedade. É na solitude que você vai conseguir restaurar. Sem ela, você não consegue. Ah, eu converso com Deus quando estou fazendo o Cooper, pastor, eu corro e converso com Deus. Bacana, eu acho muito legal. Só que você tem que parar uma hora para ouvir o que Deus quer falar. Você tem que parar uma hora para descansar seu corpo, seu emocional, seu físico, para falar o que é que eu tenho que fazer, como é que eu vou viver esse dia. Tem que ter esse momento. É uma luta. Eu abri para vocês o meu coração aqui nos primeiros sermões dessa série que eu iniciei, um diário. E eu lendo alguns materiais sobre disciplina espiritual, todos os homens de Deus recomendam que você tenha um momento com Deus de qualidade pela manhã, pela tarde ou pela noite e possa dialogar com Deus, escrever sobre isso, abrir seu coração. Parece, na nossa cultura, algo fora do comum. O pastor Fabiano me contou, agora, recentemente, ele vai fazer um curso e alguns professores na matéria de teologia e de missão colocaram como requisito, você precisa ter um diário com Deus. É requisito da matéria. Três matérias pediram três diários. O Fabiano vai aprender a fazer isso de verdade. Se ele não fizer, ele não vai passar de ano. E a gente? Está uma luta para mim, para eu ter a prioridade de gastar tempo e preencher e falar com Deus, escrever o que Ele tem me impressionado. mas nós precisamos sentir isso. Intimidade restaurada. Segunda coisa que Elias sente, e é claro na Bíblia, quando ele entra para falar com Deus, a máscara dele cai. Ele se lembra que ele estava com medo. Ele se lembra que ele estava fugindo. Porque a pergunta de Deus é a pergunta retórica. O Deus que já sabe todas as respostas. O que você está fazendo aqui, Elias? É lógico, eu sei que você está fugindo. Mas ele queria que Elias reconhecesse. É na solitude que você começa a se encarar. Porque a gente liga o piloto automático nosso calendário automático. Ah, o que você está fazendo na vida? Eu estou aqui, estou fazendo, abri um curso ali, vou fazer, achei legal, vai fazendo, a vida fica de qualquer jeito, a gente vai seguindo aquele profeta, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Você vai indo assim, vai indo. Não, não, você tem que parar para saber se você está indo para o lugar certo. Você tem que parar, tem que dar pausas na vida para saber se você está sendo a pessoa que Deus quer que você seja. E se você não para, você vai no piloto automático, sua vida vai sendo formada, seu caráter vai sendo moldado, e quando você não controla isso e não dá prioridade para Deus ser o senhor da sua vida nessas pausas, ou o mundo vai controlar as influências, as filosofias, ou você vai assumir o controle. Os dois são muito perigosos. Os dois são muito perigosos. Por isso que parar retoma um senso de quem eu sou perante Deus. E a terceira coisa óbvia, quem ele é, qual é o propósito que ele tem para mim. Foi ali que Elias teve de volta isso, na solitude. Intimidade, quem eu sou, quem Deus é, o que ele tem para mim. Deus fala para ele assim, Elias, volta para o caminho por onde você veio. Volta para o caminho de onde você veio. Você está fugindo, você parou, agora você descobriu que na solitude você ouviu a minha voz nessa brisa. Agora volta, porque tem um propósito para você cumprir. volta para lá. Você está no lugar errado. Percebe que a pausa para Elias foi suficiente para ele poder tomar uma outra direção. Aliás, ele tomou a direção oposta. Volta. Solitude é muitas vezes para a gente parar e ter que fazer a volta mesmo. Sem solitude você continua indo às vezes do seu jeito ou do jeito que alguém mandou ou alguém disse que era bom. Mas não do jeito que Deus pediu. É muito importante essa pausa. Sabe o que eu descobri estudando esse tema? Eu achava que Jesus e a vida de Jesus era recheada de ideias e princípios para a gente viver. Eu achava que a solitude era um deles. Mas eu achava de verdade mesmo lendo o evangelho constantemente que Jesus fazia isso de vez em quando. De vez em quando Jesus olha Jesus de vez em quando sai para orar. Dava uma ideia de que era de vez em quando. Olha de vez em quando Jesus vira à noite orando. Olha de vez em quando Jesus se afasta. Eu mesmo lendo muitas vezes o evangelho achava que era de vez em quando. E eu descobri que não é de vez em quando. Para Jesus solitude é uma prática de vida. Ele fazia isso diariamente. Jesus fazia isso o tempo todo. E eu vou ler para você para você lembrar. Eu resumi, fiz um resumo aqui. Olha o que ele diz. começa seu ministério passando 40 dias no deserto. O Espírito leva ele para a solitude. Vai discernir sua missão. Vai se empoderar para a missão. Antes de escolher 12 discípulos o que ele faz? Você se lembra? Lembra o que ele faz? Ele passa a noite inteira orando sozinho num lugar deserto. Quando recebe a notícia da morte de João Batista o texto diz Então ao receber a notícia retirou-se dali num barco para um lugar deserto e ficou à parte. Jesus se prepara na solitude para tomar decisões. Jesus recebe más notícias e vai para a solitude. Ele usa isso como prática o tempo todo. Veja mais o que ele faz. Após alimentar miroclosamente 5 mil homens mais mulheres e crianças Jesus manda os discípulos partirem Então despede as multidões e sobe ao monte a fim de orar sozinho. Sobe ao monte a fim de orar sozinho. Após um longo dia de trabalho e esse dia eu li intensamente eu quis ler o capítulo inteiro para saber o que ele fez Ele fez dois milagres Ele curou o leproso Ele expulsou o demônio Ele pregou dois sermões Ele fez muita coisa nesse dia E aí o texto diz assim no final Quando terminou o dia tendo-se levantado na madrugada seguinte saiu e foi para um lugar deserto e ali orava antes dos discípulos acordarem Jesus fazia disso uma prática de vida Ele não vivia talvez um dia sem ter uma pausa com Deus para ter discernimento ter o foco realinhado em quem ele era quem Deus queria que ele fizesse ali para ter evitar distrações na vida poder ter claro 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 que decisões ia tomar Jesus fazia isso o tempo todo Depois da cura de um leproso Jesus se retira para um lugar solitário e ora com três discípulos sobe ao monte e fica em silêncio e ali ocorre a transfiguração ele leva e fica sozinho e quando se prepara para a cruz ele corre para um jardim e nesse jardim ele fica sozinho em oração e pede orem por mim eu preciso de um tempo sozinho minha alma está angustiada solitude na vida de Cristo é uma prática todos os textos que eu anotei aqui são diversas situações diferentes de Cristo nenhuma se repete a gente vê um padrão em Jesus Jesus levava a sério essas pausas com Deus sabe por que? e eu aprendi isso vendo Cristo porque mesmo a nossa alma ela tem um ritmo a nossa vida tem um ritmo Deus estabeleceu um ritmo na criação para as coisas tudo tem seu ciclo tudo tem seu ritmo a semana tem seu ciclo a lua tem seu ciclo os hormônios femininos tem seu ciclo as estações do ano tem seu ciclo a natureza tem um ciclo de criação de gestação tudo tem um ciclo tem um ritmo e a nossa alma também tem a nossa alma também tem um ciclo e a gente tem que respeitar esse ciclo é tão importante o repouso essa ideia de parar um pouco que eu anotei aqui uma ideia que eu peguei num site de saúde mesmo só sobre o sono e o repouso eu falei isso aqui é altamente espiritual porque nós somos seres integrais ela diz assim olha a gente é forçado pela natureza e quando a atividade gente ultrapassa o limite nosso corpo pede para descansar repouso imposto pelo sono é natural é o meio natural pelo qual o organismo refaz a força o organismo refaz a estrutura e organiza e reorganiza sistemas para se preparar para uma nova jornada esse ritmo da vida tem que ser respeitado a gente vê que as estações do ano seguem esse ritmo e o nosso corpo vai junto com elas e a nossa alma também vai junto se você não para para dar pausas para a sua alma você vai ligar um piloto automático ensurdecedor e não vai conseguir discernir a voz de Deus pode ler muito a Bíblia pode tentar orar muito você não vai ter nem concentração para orar se você não conseguir descansar em Deus com tempo intencional ao final do período do sono diz o site há uma mudança completa no organismo que se traduz por disposição para ação diária capacidade de pensar e discernir sensação de energia renovada células da pele renovadas aceleradamente e sistema imunológico encontra-se agora reativado isso é o sono você acha que dá ou não dá para aplicar para a pausa espiritual da alma quando você para para a sua alma descansar e para você discernir Deus eu creio da mesma forma há discernimento a sua energia é recobrada você sai pronto com o seu sistema imunológico espiritual preparado para lidar com a vida Jesus foi o homem que foi segundo o Espírito Santo que guiava ele aqui nessa terra que o guiava a cada momento porque tinha esses momentos com Deus de intensa solitude de intensa solitude eu tenho algumas dicas práticas para você talvez você não consiga começar a ter a madrugada como Jesus tinha ou viver tempos de solitude profundos com Deus mas eu vou dar um exemplo para você que eu tenho tentado praticar no carro também tenho a tentação de ouvir podcast ouvir sermões eu gosto de ouvir palestras no carro eu tenho tentado em alguns momentos desligar tudo para que se eu não tenho tempo na minha casa às vezes paz no momento de trabalho é no carro que eu vou fazer o meu momento de solitude que seja o banco do meu carro mas que seja o momento que eu esteja aberto para ouvir Deus ah, mas passou isso aí já não é aliviar demais você não quer que eu fique em casa orando e meditando mas é que talvez você não consiga nem começar cinco minutos na sua casa vai ter que ter muita prioridade para começar mais cedo para acordar mais cedo para gastar tempo reorganizando a vida com Deus mas eu tenho que dizer a você se você não fizer isso se você não tomar essa decisão de mudar a tua vida espiritual para ter mais foco e tempo para gastar tempo de qualidade com Deus eu chego a dizer a você que tudo vai parecer muito superficial em um momento você vai sentir muita falta uma desnutrição nesse processo e eu percebo na vida de muitas pessoas que me procuram há quanto tempo a gente não gasta tempo para Deus alimentar nossa alma redirecionar nossa vida porque a gente não dá prioridade para parar dar uma pausa comece com cinco minutos uma outra ideia compre esse tal desse diário pode ajudar você eu li um livro do Bill Hybels um pastor nos Estados Unidos que fala muito sobre essa disciplina espiritual e no livro há um capítulo sobre desacelerar ele dizia assim eu descobri na minha vida que o melhor momento de desacelerar é quando eu pego e vou escrever algo o que Deus está me falando pessoas funcionam de jeito diferente tem gente que vai ter pavor de escrever algo mas para mim que falo muito rápido sou assim quase um hiperativo quando estou em casa está sendo um desafio tremendo e muito bom escrever algumas frases que Deus está me colocando no coração que eu tenho prometido para ele que eu tenho buscado é uma dica outra ideia use o sábado como um retiro de solitude quantos de vocês usam o sábado para esse momento quantos de vocês tem o sábado como um dia de solitude o sábado é um dia de bastante atividade de bastante serviço ao próximo mas a solitude no sábado também é um privilégio que Deus nos dá é um presente que Ele nos dá eu diria a você isso vai ficar gravado você vai poder até estranhar se você pegar fora do contexto mas não venha a igreja um sábado pastor você está mandando não venha a igreja é não venha a igreja um dia vai para um parque um dia vai para uma praia senta na areia e conversa com Deus vai para o Ibirapuera leva a tua família deixa o filho ficar em paz ali com a esposa você separa depois deixa ela com o marido reveza fica a esposa em paz ensina teu filho a fazer solitude imagina que legal estou dizendo para você tome decisões para que a tua alma tenha descanso para que isso entre na tua rotina se você não fizer isso continua no piloto automático a vida e essas mensagens passam como se fosse só mais um lembrete de que é importante mas eu nunca decido eu nunca decido por prioridade para isso a gente tem orado como igreja e sonhado com essa comunidade cada vez mais madura espiritualmente e eu crio piamente que se a gente não colocar a disciplina da solitude na vida a gente não vai conseguir explorar nem a palavra de Deus nem a oração que dirá as outras disciplinas que virão solitude talvez seja o primeiro passo deveria ser o primeiro sermão parar deixa eu ler o que um rabino fala sobre o sábado Abraham Heschel escreve o seguinte o significado do sábado é antes o de celebrar o tempo não o espaço em seis dias todos nós vivemos a tirania das coisas a gente está escravo das coisas comprar coisa construir coisa ir para lugares tudo é coisa espaço espaço no sábado a gente é convidado a se harmonizar com a santidade que está no tempo é um dia em que somos chamados a partilhar do que é eterno dentro do tempo para fugir do resultado dessa tirania da criação e poder adentrar o mistério da criação o mundo da criação o que Deus quer falar contigo use o sábado para isso talvez uma prática seja muito simples tome decisões mais acertadas para o teu sábado ser um sábado de solitude onde a tua alma realmente ganhe novas forças discernimento e você explore isso durante a semana esse é o nosso sonho como comunidade deixa eu ler para você uma canção aqui que tocou bastante o meu coração chama Senhor do Tempo Senhor do Tempo vê se você se parece com isso aqui eu ouvi durante essa semana um tempo e foi bem tocante para mim eu busco tempo para tantas coisas são tantos planos para pouco tempo em meio a tudo que exige tempo eu já não tenho nem tempo para falar com Deus porque a gente tem muitos planos e tem pouco tempo para fazer tudo que a gente quer e no meio desse tempo Deus não acontece Deus não aparece a gente não abre espaço para Ele a poesia continua de maneira simples eu me disponho para o trabalho às vezes até perco o horário só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa não tenho tempo para descansar para rever amigos nem para conversar eu já nem consigo mais me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja e quando eu quero viver esse tempo tal fumaça some como se fosse um momento antes que tudo esteja perdido antes que seja tarde demais eu quero aprender o seguinte eu gostei muito disso eu quero descobrir que um dia talvez eu perceba que ganhei o meu mundo mas perdendo a minha alma eu tentei de tudo mas nunca tive calma busquei tão longe quando tão perto eu teria tudo do jeito certo ele pede vem ser o senhor do meu mundo vem ser o senhor da minha vida em todo o tempo Deus em todo o tempo uma música muito bonita e eu gostei da frase eu vou descobrir um dia talvez eu perceba que eu ganhei meu mundo mas eu perdi nesse processo a minha alma que eu tive tudo que eu queria mas nunca tive calma e porque não tive Deus no final não tive nada eu quero descobrir na minha vida que Deus pode ser o senhor do meu tempo que você pode abrir espaço na sua agenda pra Deus eu não deveria estar pregando isso pra uma igreja que é discípula de Jesus uma igreja que tem discípulos que seguem a Jesus se o nosso mestre ensinou assim e viveu assim já deveria ser motivo suficiente pra gente copiá-lo em tudo se ele fez eu também quero fazer se ele fez era importante pra ele eu preciso também mas a gente tem que crescer como comunidade e você como indivíduo tomar decisões Deus é o senhor do seu tempo sim ou não Deus é quem faz a tua agenda você tá dando tempo pra parar e falar com ele pra aproveitar esse senso de pertencimento de que você é filho dele e deixar ele reorganizar você sem solitude a gente não consegue isso e é uma disciplina muito especial pra gente praticar sem ela talvez a oração não aconteça e nem a Bíblia faça sentido se a gente não aprender a dar pausas explorar as paradas do caminho eu vou fazer um exercício com vocês aqui agora se você não fez isso a semana inteira e eu quase imagino que grande parte de nós não conseguiu fazer isso a semana inteira vou te dar o privilégio de fazer isso comigo aqui agora seja você alguém que ora bastante você que não sabe nem orar experimente a presença de Deus talvez um pedido você possa fazer e depois calar-se senhor seja o senhor do meu tempo me dê desejo de colocar a tua presença como prioridade na minha semana que seja cinco minutos senhor me dá esse desejo vamos fazer isso agora vamos experimentar esse momento com Deus você tem um sábado pra viver isso então aproveita o dia de hoje aproveita o tempo de agora fecha os olhos fala um pouco com Deus vou deixar você tranquilo falando com Ele abre seu coração pra Deus Amém Amém. 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 Calma, mansa, serena e tranquila é a voz que me chama com amor. Se você sabe, canta junto. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável. Pois calma, mansa, serena e tranquila é a voz do querido Jesus. E sua voz não vai estar no forte vento. No terremoto ou no fogo intenso, mas na tranquila, mas na tranquila a brisa sussurra. Eu sei que ali a voz de Deus está. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos darei descanso para vossas almas. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu posso dar descanso para a alma de vocês. Nós precisamos aprender a fazer essas pausas na vida. Para que Deus possa nos levar para mais perto dEle. E a gente possa relembrar quem nós somos, quem Ele é e o quanto nós precisamos dEle. Que Deus te abençoe. Que você tome decisões. Quero louvar com você essa oração próxima para que Ele nos faça completos mais uma vez. Vamos orar isso juntos? Pode ficar em pé para a gente continuar cantando. Vamos continuar louvando a Deus. Amém. Eu estou aqui Transforma meu viver, meu coração. Te entrego sem temer, eu te agradeço por teu infino amor que limpa meu ser. Em teus olhos eu encontro, em teus braços eu descanso. Toca em mim e derrama a tua paz, a tua graça me satisfaz. Quando luto eu confio, pois eu sei que estás comigo. Fala pra mim e derrama a tua paz, a tua graça me satisfaz. Além de tudo que passei, então serei completo em mim. Fala pra mim e derrama a tua paz, a tua graça me satisfaz. Eu estou aqui, transforma meu viver, meu coração. Te entrego sem temer, eu te agradeço por teu infino. Te entrego sem temer, eu te agradeço por teu infino amor que limpa meu ser. Te entrego sem temer, eu te agradeço por teu infino amor que limpa meu ser. Sempre está comigo meu ser. E além de tudo o que pensei, então serei completo em mim. Eu te agradeço por teu infinito amor, limpa meu ser. Em teus olhos eu me encontro, em teus braços eu descanso. Volta em mim e derrama tua paz, a tua graça me satisfaz. Quando luto eu confio, pois eu sei que estás comigo. E verei, além de tudo o que pensei, então serei completo. Eu serei completo em mim. Jesus disse, quando vocês orarem, vão para o seu quarto, fechem a porta. E o seu pai que está no secreto, ele vai te ver no secreto e vai te recompensar. Ele deu essa instrução para os discípulos, viverem uma vida de intimidade com Deus e privacidade com Deus. E eu repito um texto que é muito ousado quando a gente lembra das promessas dele. Aquetai-vos e sabeis que eu sou Deus. Acalmem-se, criem pausas na vida, para que Deus possa ter espaço dentro do teu coração. Eu quero repetir essa promessa para aqueles que estão cansados e precisam descansar na alma. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei, eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês, quando vierem a mim, vão encontrar descanso para as almas de vocês. Descanso, discernimento, força. Tudo isso está guardado para você na presença de Deus. Faça planos e tome decisões para viver isso. Senhor Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado porque a tua palavra traz-nos a promessa de que quando te buscarmos de todo o coração, a gente vai poder te encontrar, Pai. O Senhor deseja ser encontrado a cada dia. E muitas vezes o barulho do mundo, nossa vida, nossas vontades, não nos permite ouvir a tua voz e gastar tempo contigo, Senhor. Eu oro para que a nossa comunidade, todos que estão aqui, Senhor, passem por essa transformação de vida a cada dia, que nós intensamente desejamos, Pai, a cada dia. mais e mais do Senhor. E para isso, nos dá clareza nas decisões. Ao priorizar, parar o que a gente vive, para poder ter tempo de intimidade contigo, Pai. Dá esse desejo para cada coração. Não nos permita, Senhor, ganhar o mundo e perder a nossa alma. Não nos permita passar por essa terra e não ter experimentado o melhor da vida, que é estar ao seu lado, Pai. Aquele que, assim decidir, aquele coração no qual essa semente dessa palavra cair, nesse momento, que haja nessa semana frutos de intimidade contigo, Senhor. Que nesse sábado, que hoje seja um dia diferente, que a gente aprenda isso como uma disciplina no nosso coração, até que o Senhor volte, que a gente tenha muito, muito prazer na tua companhia. Nós precisamos do Senhor. e pedimos a tua ajuda para isso. Que teu é o querer, teu é o efetuar, que nós possamos decidir de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, nos dá um sábado de paz e descanso para a nossa alma. Amém, Senhor. Amém. Boa semana de solitude para vocês. Saiam sem fazer nenhum barulho. Saiam em silêncio. Estou brincando. Deus abençoe vocês. Amém. 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 Amém.